Você não vai entender que eu tenho uma prova quarta-feira? Eu fiquei aqui, eu assinco aqui, eu acho que não vai fazer nada? Não vai fazer nada não, não vai fazer nada Não vai fazer o caminho pertinho, eu quero tirar a prova na prova Dez minutos pra ele Você não tem uma festa? Fiesta, ninguém pode mexer ela aqui Então vai botar a capaçoa, mas não vai Tá bom? Eu quero passar o mercado assim Você vai no pessoal assim A gente vai fazer o mercado assim Então vai botar a capaçoa Holy, he really wants out Olha aí Fiesta 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.